Oi pessoal, tudo bem? Sou o Newton, do W3C Brasil, do seu WebBR. Estou aqui para conversar com vocês rapidinho sobre a Conferência WebBR, que vai acontecer nos dias 4 e 5 de outubro em São Paulo, onde a gente vai discutir a web na era da computação cognitiva. Então, para você que trabalha com desenvolvimento web, está começando, quer aprender tópicos novos, venha participar da Conferência Web. A gente vai ter alguns workshops de uso de inteligência artificial em aplicações web e também keynotes, como o Shaws Neville, que é do board do W3C, que vai apresentar como o uso de dados da web pode enriquecer aplicações de inteligência artificial e vice-versa, inteligência artificial enriquecer as aplicações web como um todo. Bom, a gente se vê na conferência. Um abraço.